Olá, amigos que acompanham a boa programação da TVA. Começamos mais uma edição extra para tratar dos assuntos que foram destaques em Santa Catarina nessa semana e, é claro, dos bastidores da política catarinense. 2020 ficou para trás, 2021 está aí, mas com muitas demandas do ano que se passou, em especial no combate ao coronavírus. Algumas regiões de Santa Catarina voltam a ter colapso no seu sistema de saúde e a vacina não dá nem de longe para atender a demanda da população. Para debater estes e outros assuntos e ainda o papel da Assembleia Legislativa no enfrentamento à pandemia, estão conosco, de forma remota, os colegas jornalistas Fábio Bispo, ele que é correspondente do Estadão, e Emanuel Soares, do portal Conexão Comunidade. Senhores, sejam muito bem-vindos. Fábio Bispo, primeira nossa participação junta. Obrigado pela sua presença. É uma grande deferência estar participando contigo aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter nos atendido. Eu agradeço mais esse convite para estar aqui nesse espaço, que é um espaço super democrático, um espaço bom para a gente também debater nas nossas questões caseiras aqui de Santa Catarina, que, mais uma vez, infelizmente, a gente vai falar de situações críticas, mas é bom que a gente tenha esse espaço para ter essa conversa. E agradeço o convite. Também muito bom estar aqui com vocês, com o Emanuel também, que sempre acompanho ele e está sempre ali ligado nas notícias lá do norte da ilha. Legal. Emanuel, nós de novo aqui fazendo uma dobradinha, né? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação sempre com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E com o Fábio Bispo, que é um grande mestre de jornalismo, que dá uma aula de jornalismo para nós sempre. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Legal. Antes de nada, para começar a bola rolando, vamos fazer uma pergunta mais genérica, depois a gente vai afunilando aí. Tem uma série de questões para debater. Começando por ti, Fábio, eu quero uma avaliação inicial do papel da Assembleia Legislativa nesse combate à pandemia, já começando em 2020, com uma série de ações, ponderações, questionamentos. E agora também, em 2021, tentando ter o protagonismo que muitas vezes o próprio governo do Estado acaba não fazendo. Qual é a sua avaliação aí do papel do Legislativo catarinense nesse contexto de pandemia, esse contexto tão difícil que estamos vivendo? Bom, a Assembleia, em 2020, como você me pontuou, a Assembleia teve um papel aí de protagonismo. Acho que os parlamentos pelo país todo, os legislativos em todo o país, o Congresso também, tiveram um papel muito fundamental, principalmente na criação de leis, no regramento ali, do que pode, do que não pode. E acredito que esse é o papel mesmo do Parlamento, das Casas Legislativas, de debater em comunhão com o Executivo. Santa Catarina teve uma particularidade, que nós enfrentamos duas crises. Uma delas, a crise do governo do Estado, que era uma crise política, que afetou também a relação com a Assembleia, e a gente teve a pandemia. Então, imagino que os deputados tiveram um grande papel no momento em que eles puxaram para eles a responsabilidade de algumas decisões. Não que eu concorde com todas essas decisões, e imagino que é isso mesmo, não temos que concordar sempre, mas eu reconheço que eles puxaram para si uma responsabilidade muito grande, por exemplo, discutiram a questão do transporte coletivo, discutiram a questão também dos incentivos para o setor empresarial. Agora, por exemplo, o presidente da Assembleia anuncia aí um repasse de 20 milhões focados em leitos de UTI. É um gesto interessante, né? É claro que, como instituição, a LESC sai fortalecida, tem um reconhecimento, um respaldo da população. Mas, enfim, 20 milhões é também, pensando em orçamento público, um Estado que tem anunciado aí superávitos, 20 milhões não é o que vai salvar, né? Eu acredito que são outras medidas, os deputados também têm outras responsabilidades aí agora para frente, para a gente não ter aí uma segunda onda, ou, enfim, uma continuidade dessa primeira onda muito mais forte do que já fomos atingidos, né? Maravilha. Daqui a pouco a gente aí entra também nessa questão dessa doação da Assembleia. Emanuel, sua avaliação inicial aí do papel do Legislativo catarinense. Eu vejo que, esse ano, a Assembleia Legislativa... A gente vai viver um momento novo, né? Vamos começar por aí. A partir de agora, a gente vai começar a viver um momento novo nessa relação entre o Executivo e o Legislativo, porque parece que agora nós... É como se fosse um casal, né? Quando o namorado quer conquistar o namorado, ele vai lá e entrega um buquê de flores. E é mais ou menos essa relação que nós temos agora entre o governador Carlos Moisés e a Assembleia Legislativa, com a relação mais amistosa, de flores e chocolates, diferente daquela relação estabelecida até então, né? Quando a gente teve os dois processos de impeachment. Mas a Assembleia, ela tem um papel fundamental que ela também ajudou a sociedade catarinense e até mesmo o próprio governo a entender um pouco melhor o que era a pandemia. Porque a gente não sabia. A gente sabia que existia uma doença que era contagiosa, que tinha um agravamento muito sério para a rede de saúde pública. Mas a Assembleia, quando ela puxou para si essa responsabilidade para ajudar a interpretar esse cenário que a gente estava vivendo, foi algo que destacou muito o Legislativo de Santa Catarina diante desse cenário, que ainda é muito duvidoso do que nós vamos ter daqui para frente, em termos de pandemia. Mas eu tenho certeza que a Assembleia vai ter aí um papel fundamental a partir de agora. Vai continuar desempenhando, melhor dizendo, esse papel fundamental. Legal que nessa fala inicial de vocês já apontuaram algumas outras questões que a gente vai tentar aprofundar. Bispo, eu só queria mais uma conversa sobre esse assunto, porque você falou do protagonismo daqui e das Assembleias Legislativas de outros estados também, ainda associou com o Congresso Nacional. Na sua visão, isso é fruto de uma fraqueza dos governantes, de uma dificuldade dos governantes, é fruto de uma oportunidade ou é fruto de uma organização das Assembleias Legislativas. Porque, vamos lá, a questão a nível de Brasil, nós nos perdemos com o gerenciamento da crise de forma nacional pelo governo federal, foi muito confuso e foi preciso que o Congresso Nacional colocasse ordem na casa. E como o Emanuel também falou, aqui em Santa Catarina, em um determinado momento também, a condução do governador Carlos Moisés estava indo bem e, de repente, se perdeu completamente até buscar o eixo de novo. Então, eu queria uma avaliação se esse protagonismo também é fruto da fraqueza, da dificuldade dos governos. Lembrando que muitos estados do Brasil, inclusive o governo federal, ainda eram governos novos, ainda governos que estavam tateando, descobrindo, e o Moisés talvez seja o maior exemplo disso. Exato. É, dentro do nosso regime democrático, da divisão dos poderes, a Assembleia está cumprindo o seu papel, vamos dizer assim, constitucional, é o seu espaço, ou as Assembleias, o Congresso, é um espaço previsto. Dentro do nosso regramento democrático, existe, vamos dizer assim, essa liberdade do Congresso ter esse tipo de atuação. Mas, claro, eu percebo que ele vem a reboque de uma fragilidade, principalmente dos governos executivos, tanto no governo federal e aqui também, dentro da nossa particularidade, no governo estadual. Então, dentro dessa previsibilidade que a democracia e que a divisão dos poderes dá para o poder legislativo, os deputados, senadores, enfim, até vereadores, em alguns casos particulares, tomaram essa frente. é uma questão também política, porque a gente vê também uma disputa por espaços de poder, por uma questão política, mas também está dentro daquilo que são as atribuições do poder legislativo. Percebo, sim, como tu mesmo colocaste, que existe uma fragilidade, uma demora, uma dificuldade para os governos executivos tomarem as decisões. a gente sempre teve a centralidade nos governos, nos governadores, no presidente, eles sempre foram homens de tomar as decisões executivas nos estados e no país, na nação. Então, na gestão desta pandemia, a gente não viu essas iniciativas, tanto no governo federal, como também aqui no governo local. Apesar de que o governador Moisés, no primeiro momento, ele tomou a iniciativa, ele foi até um pouco, vamos dizer assim, eu não sei se afobado, mas ele tomou o que a ciência apontava, ele acatou... Ele foi bombeiro. Ele foi bombeiro, exatamente. Ele atendeu ali o que a área técnica estava apontando, o que a ciência também fora do Brasil estava dizendo e adotou um isolamento mais rígido aqui em Santa Catarina, tanto é que a gente teve um efeito disso nos primeiros meses. Santa Catarina demorou muito mais, um pouco mais para ter um pico da pandemia. A gente teve o primeiro pico, foi lá em meados de julho. Então, enquanto outros estados, por exemplo, Manaus, que está vivendo a segunda onda e poderá ter uma terceira onda e num colapso total, Manaus, no início da pandemia, já estava numa situação calamitosa. Outros estados também e outras capitais também já vivenciaram esse momento, calamidade, muito antes do que Santa Catarina. O que acontece em Santa Catarina é que também, assim como acontece em todo o Brasil, houve aí um abandono da gestão das questões mais rígidas, porque o isolamento tem que vir associado a mais um monte de coisa. A pessoa vai ficar em casa, ela precisa de condições de ficar em casa, a empresa vai fechar as portas, ele precisa ter uma garantia para fechar as portas, ele vai adotar o teletrabalho, o trabalho remoto, ele precisa. Então, ainda falta muito, acho, para a gente ter uma sintonia melhor da gestão da crise. Mas, sim, os legislativos assumiram um protagonismo providencial. Eu quero te ouvir, Emanuel, sobre esse assunto, sobre se é a força do legislativo ou a fraqueza dos governantes, mas ainda pegando um gancho do Bispo, que ele falou a respeito de Manaus, e aí como é maluco, Manaus, nessa semana, está enfrentando uma onda de protesto, as pessoas pedindo impeachment do governador para uma série de coisas, e o grande protesto é pedindo para que o governador volte a flexibilizar as situações, que Manaus está à beira de ter a terceira onda ou, sei lá, e está à beira de entrar num colapso, mas as pessoas estão também sufocadas, gargaladas com as dificuldades e estão nas ruas protestando para o governador flexibilizar. Então, não é fácil também tomar decisões nesses contextos tão malucos e tão conturbados. Emanuel, por favor. Na verdade, a gente já não sabe mais quantas ondas são do coronavírus, porque são tantos picos de contágio que, pelo menos eu, já estou perdido, não sei mais quantas ondas já aconteceram. Acontece que o que muitos setores estão defendendo é que a gente tenha novamente restrições. Inclusive, eu estava lendo hoje uma entrevista de um técnico da diretoria de vigilância epidemiológica de Santa Catarina, e ele acha que a gente tem que, pelo menos aqui no Estado, fechar tudo de novo e ficar todo mundo no tempo em casa para que a gente tenha uma melhoria na situação de contagem. Eu não sei se seria essa a saída, pode ser que sim, pode ser que não. É claro que, como vocês comentaram aí, a pessoa ficar em casa depende de uma série de fatores. Precisa de ajuda federal, que é o que a gente não está vendo agora nesse segundo momento. Precisa de uma garantia de melhoria econômica, inclusive de auxílio econômico para muitas empresas, precisa. A gente teve setores que não tiveram socorro econômico. Eu vou dar aqui um exemplo, é claro, a gente está vivendo uma temporada de verão em Santa Catarina, o setor turístico foi um que não teve nenhum tipo de auxílio econômico em nenhum momento. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver se agora fechar tudo? Essa é uma preocupação que tem que ser bastante pujante. Então, quando a gente vê o Legislativo puxando para si esses temas, discutindo esses temas, provocando também a sociedade, porque eu acho que não basta só a sociedade em si ficar passiva em casa esperando que os outros tomem as decisões. Elas também têm que ser provocadas. E aí estão os temas e a Assembleia tem feito esse papel bastante importante, como, por exemplo, cobrar a questão da vacinação. Eu até considero que houve ali uma falha do governo de Santa Catarina em determinado momento para tomar a frente desse processo de vacinação, pois é, quem tomou a frente muitas vezes, passou as informações, foi o prefeito de Florianópolis e ele ainda não é o governador de Santa Catarina. Então, a gente tem que tomar essas decisões a partir de agora e ver o que é mais importante para a sociedade. E o que eu falo aqui, eu não estou querendo ser a favor do presidente nem bolsonarista, pelo contrário. Quando a gente fala aqui de um lockdown novamente, a gente tem que ter bastante cuidado, porque é preciso ter atenção para a forma de sobrevivência das pessoas também. As pessoas precisam trabalhar para sobreviver, sim, e se fechar tudo, como é que as pessoas vão sobreviver sem a ajuda do governo? Então, esse é um tema bastante importante e que eu acho que tem que entrar mais ainda na pauta da Assembleia Legislativa e também, acima de tudo, do Congresso Nacional. Daqui a pouco, também, vamos encarar esse assunto. Mais uma questão sobre a Assembleia, que eu acho que o Fábio também pode falar com bastante propriedade, é que ela cumpriu com bastante eficiência o seu papel de órgão fiscalizador, que é uma das suas atribuições. Porque, graças à Assembleia e graças à imprensa, ao bom jornalismo, ao jornalismo investigativo, que muitas porteiras foram fechadas. Porque, talvez, qual seria o contexto, que situação... A gente teve um escândalo muito grande, mas algumas outras situações foram barradas pelos questionamentos de parlamentares e da própria Casa. Casa Legislativa, vale lembrar, o hospital de campanha, que seria construído em Itajaí, a compra de EPIs e por aí vai. E teve, claro, o caso ali da Veiga Médica, a gente vai abordar mais no fim. Mas, o que eu quero dizer é que a Assembleia Legislativa, assumindo o seu papel fiscalizador, assumindo esse papel de cuidar, de zelar pelas contas, inclusive, foi criada aquela comissão especial de acompanhamento dos gastos com o coronavírus, ela fez um papel muito bom de botar as coisas nos eixos e teve uma situação que não deu para segurar, mas outras situações, talvez com todo esse trabalho e associado ao trabalho do bom jornalismo, isso conseguiu ser barrado, pelo menos, momentaneamente. Sim, para a gente ver os tempos que a gente vive. Esse é um papel do legislador, fazer a fiscalização além da elaboração de leis. Só que, quando a gente vê eles fazendo isso, a gente tem que colocar lá para cima, porque realmente é uma dificuldade de a gente ter esse controle, esse controle da fiscalização, até pelas dificuldades de como as coisas acontecem, de quando as coisas não certas são tentadas para serem colocadas em práticas. Sim, bem lembrado, a questão do hospital de campanha, ele não ocorreu de fato porque os deputados, alguns deputados levantaram o questionamento sobre a forma como estava sendo feito aquele contrato, como tinha sido feita a escolha da empresa e também percebo que o governo Moisés viveu um momento de muita vigilância, principalmente entre o final de 2019 e começo de 2020. Os deputados estavam bastante vigilantes, bastante preocupados e receosos por conta de um praticamente rompimento que ocorreu ali entre executivo e legislativo. Então, existia também uma vigilância grande sobre o governo e estavam se procurando, vamos dizer assim, estavam procurando o que ele estava fazendo. Uma lupa maior. É, o que ele está fazendo? Será que ele está fazendo certo? Será que ele não está? Até por conta do isolamento. O governo estava tomando atitudes sem consultar o legislativo ou suas bases legislativas. Então, restavam os deputados tomar a pé da situação procurando, fiscalizando, indo realmente lá atrás, na ponta, para ver como estava sendo executado aquele gato. Na questão, por exemplo, dos respiradores, passou batido. nem os deputados, nem a CGE, nem ninguém tinha percebido aquela compra. Mas, de pronto, a gente viu, foi todo mundo reagindo imediatamente a partir do momento que o assunto veio à tona. E tiveram também outros e outros casos ali que essa fiscalização, esse controle por parte do legislativo, imagino que deva ter prevenido algumas coisas. Até mesmo os chamamentos do secretário de saúde, recorrentemente, ele está indo na SEMULé prestar esclarecimentos, vamos dizer assim, da gestão da crise. Então, os deputados estão cobrando de perto o governo nesse sentido. Há uma vigilância muito grande. Senhoras, nós vamos fazer um breve intervalo. Aí, na volta, a gente fala um pouquinho dessa doação dos 20 milhões. Nós estamos aqui com a edição extra. Vamos rapidinho, um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do edição extra. E nesse bloco, essa semana, o destaque foi a situação difícil em Chapecó. Até o presidente da Assembleia Legislativa se dirigiu ao oeste do Estado. O governo montou um centro especial de operações, principalmente por causa do colapso no sistema hospitalar. E lá no oeste, o presidente Mauro de Nadal, ele que é do MDB, anunciou o repasse de 20 milhões da Assembleia Legislativa para ações de enfrentamento ao Covid. Confira. O objetivo maior nesse momento é darmos estruturas de leitos de UTIs, que é onde nós estamos sentindo a maior necessidade no Estado catarinense. Começando lá pelo nosso oeste do Estado de Santa Catarina, onde nós estamos aí com o colapso basicamente instalado. Auxiliar o governo do Estado nesse momento tão delicado que passam os catarinenses na busca de estruturas por todo o nosso Estado de Santa Catarina, onde temos esses polos regionalizados com um atendimento de alta complexidade exclusivamente Covid-19. É uma preocupação de todos os deputados, foi um assunto amadurecido com todos os membros da mesa diretora da Assembleia e o governo recepcionou com bons olhos esta doação feita aqui pelo Parlamento porque isso vai ao encontro das necessidades momentâneas de Santa Catarina. Bom, como foi possível ver esses 20 milhões, o presidente da Assembleia Legislativa está encaminhando-se, decidindo, para que sejam, claro, o governo do Estado que vai fazer, mas que sejam aplicados especialmente em leitos de UTI para Covid. Emanuel, como é que você vê esse repasse, essa doação da Assembleia Legislativa, essa ajuda que chega nesse começo do ano? É importante e isso ressalta também a economia feita pela Assembleia Legislativa que conseguiu juntar todo esse recurso, 20 milhões para poder doar. Mas ainda assim vai faltar dinheiro para que o governo do Estado consiga investir mais ainda em leitos de UTI. A gente tem que levar em consideração que praticamente todas as regiões do Estado estão com a região hospitalar estrangulada. O Oeste de Santa Catarina está com 95%. É uma situação à parte. O Meio Oeste e a região da Serra 91%. Então, quer dizer que daqui a pouquinho a gente também vai ter que investir mais 20 milhões para abrir leitos na região do Meio Oeste da Serra. Aqui na Grande Florianópolis, nessa quinta-feira, especialmente na capital, os leitos adultos chegaram a 99% de ocupação nos hospitais de Florianópolis. Então, talvez os 20 milhões não sejam suficientes. O Estado vai ter que investir mais. e é claro que é uma ajuda importante, sim, é uma ajuda importante, mas ainda assim vai faltar dinheiro para poder investir. A rede de saúde precisa de uma atenção muito forte nesse momento para que a gente consiga passar por essa ocupação absurda que a gente está vivendo agora com esse aumento no número de casos. Até em determinadas regiões a gente viu o número de casos ativos, ou seja, que são aqueles pacientes que podem transmitir, que estão em acompanhamento médico diminuir, mas houve, apesar dessa diminuição, as pessoas que se contaminaram são pessoas mais sensíveis e que precisam de uma atenção hospitalar. Então, é muito importante essa ajuda da Assembleia Legislativa. Oxalá que outros órgãos, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, também pudessem fazer doações para a saúde pública de Santa Catarina, porque esse vai ser o grande legado depois da pandemia, porque uma hora ou outra essa pandemia vai terminar. Não sei se vocês concordam comigo, mas a vacinação vai chegar de forma em massa para todo mundo, a pandemia um dia vai terminar, vai passar, e a gente vê que todos esses investimentos, esses 20 milhões e outros tantos milhões que certamente ainda vão ter que ser investidos, vão ficar de legado para a rede de saúde pública do Brasil, para o SUS, de Santa Catarina e de outros estados, e certamente a nossa rede de saúde vai sair muito melhor daqui para frente. Daqui a pouco eu vou trazer uma provocação do deputado Ivanati sobre a aplicação desses 20 milhões e sobre a aplicação de recursos, mas, e aí eu quero ouvir o Fábio, o Fábio já falou um pouquinho no começo do programa, eu quero só situar na região de onde eu venho, que é Blumenau e Médio Vale do Itajaí, dados do meio da semana, a cidade está com 46% de ocupação dos leites, uma ocupação muito baixa, mas somente nessa semana já recebeu quatro pacientes do oeste do estado, que está acontecendo uma operação do SAMU, fazendo transporte, hoje teve batedor da Polícia Rodoviária Federal, fazendo essa ação e ontem, inclusive, essa semana, na live, o prefeito de Blumenau veio a público, ele não estava participando das lives, para dizer, gente, o sinal de alerta, nossa capacidade de leitos está relativamente tranquila, Blumenau chegou a instalar 30 leitos a mais, os leitos de guerra, naquele auge ali, julho e agosto, mas o prefeito veio então falar, está tranquilo, mas se continuar nesse contexto catarinense, as pessoas vão vir para cá, e aí Blumenau, ontem, na quinta-feira, registrou o maior número de 2021, e pelo 19º dia seguido, crescimento de casos, então, a gente percebe, a gente tinha um medo que em janeiro ia dar um boom do número de casos, por conta das férias, tudo acabou não dando esse boom, e esse boom está dando agora em fevereiro, e aí ainda tem o retorno das escolas para ser mais um complicador, então, só para situar esse contexto, e para a sua opinião sobre esses 20 milhões, sobre essa aplicação, e esse foco do presidente da Assembleia em aplicação em leitos de UTI, Fábio Bispo? Bom, o que mais me preocupa é que a gente está, a gente está agora focado em abrir leitos, abrir leitos, já é uma decisão reativa, então, a gente vai abrir leitos, esses 20 milhões vão ser muito importantes para a abertura de leitos no Oeste, mas quantos 20 milhões a mais a gente vai precisar se a gente ficar só nessa política reativa? O Emmanuel estava falando um pouco antes sobre a questão do lockdown, sobre adotar ou não adotar, eu não sou especialista, a gente não aqui, eu pelo menos não sou especialista, a gente fala com especialistas, na semana passada eu conversei com o Lucas Ferranti, que foi o pesquisador lá do IMPA, que previu a segunda onda de Manaus, que agora está fazendo as previsões da terceira onda, e os apontamentos do estudo dele são matemáticos, ele pega com 60% de isolamento, com grau de transmissibilidade assim, se nada for feito, a gente vai ter um pico aqui, ele acertou data, hora e local, de quando iria ocorrer a segunda onda em Manaus, e nada tinha sido feito, agora ele aponta para uma terceira onda se não for adotado o lockdown ou vacinação em massa, então, se a gente ficar apenas com a política de apagar incêndio, a pandemia vai acabar, mas ela vai acabar depois que a gente secar todos os nossos recursos, abrindo hospitais de guerra, leitos de guerra, comprando respiradores, oxigênio, o Brasil vai demandar de toda a estrutura para salvar as pessoas que já estão lá adoecidas, e não está investindo numa política séria de prevenção, o lockdown é sim uma medida muito rígida, porque realmente ele demanda de todo um aparato por trás que precisa dar as condições para que isso ocorra, mas se a gente não adotar as medidas restritivas que impedem a circulação do vírus, pessoas vão morrer, e eu acho que a vida muitas vezes, ou em todos os casos, ela tem que estar acima de qualquer outro tipo de interesse, seja ele econômico, social, político, enfim, a gente tem que se preocupar com cada uma dessas vidas que vão estar lá na ponta, né? Agora, agora mais cedo, eu conversei com a infectologista Carolina Ponzi, que é de Chapecó, do Hospital Dono Médio lá de Chapecó, e ela tem observado que os pacientes que estão sendo atendidos em Chapecó, eles estão sendo internados mais cedo do que antes, e os efeitos, né, dessa nova infecção, ou dessa infecção que está tendo o novo pico agora, eles são muito mais danosos, existe uma suspeita, né, dela, com a experiência como infectologista, de que Chapecó já está tomada por uma nova cepa do vírus, isso não está confirmado, a gente não tem estudos que confirmem isso, essa nova cepa de Manaus, ela é muito mais transmissível, ela tem uma carga viral muito maior, ou seja, uma pessoa transmite muito mais gente, por isso que talvez que menos números de pessoas ativas, com vírus ativo, contaminam muito mais gente, essa é uma das explicações para essa nova cepa, que ela é muito mais viral, e daí se fala, ah, mas ela é menos mortal, ok, mas quanto mais pessoas você estiver contaminada, se ela contamina mais pessoas, a taxa de letalidade é mais baixa, mas vai ter mais pessoas doentes, né, então, a gente precisa tratar das questões preventivas de forma séria também, essa ponta é muito importante, abrir leitos é muito importante, ter os insumos para intubação é muito importante, mas isso ainda é apagar incêndio, eu acho que a partir do momento que a gente começa a montar uma estrutura para atender esse povo que está doente, a gente tem que começar a pensar em atitudes preventivas, né. A provocação que eu vou trazer, a provocação do deputado Ivan Atis, do PL, e ela vai ao encontro de algumas questões que vocês falaram, porque eu entendo a necessidade de tomar medidas restritivas, medidas mais fortes, mas eu também vejo que é praticamente inviável politicamente, inviável socialmente, você acabar tomando essas medidas sem fazer alguma compensação, em especial, o Emanuel falou muito bem, você falou de empresas, mas tem microempreendedores, empreendedores individuais que dependem de estar na rua para conseguir seu sustento, suas coisas, que fica inviável, e sendo que alguns setores, então, você citou turismo, mas tem o setor de eventos, as escolas que estão voltando essa semana, então, é só de pensar que em alguém, algum político, algum administrador vai dizer, ó, tem que fechar, e lembrando a mensagem que a gente tem do governo federal, que ainda tem uma ascendência na opinião pública muito forte, em especial, na opinião pública catarinense, então, eu fico pensando na dificuldade de qualquer gestor, nessa altura do campeonato, com o humor das pessoas, quase um ano depois, tomar uma atitude desse jeito, e o deputado Ivan Ates, ele falando sobre o dinheiro, ele diz assim, eu não compreendo bem essa matemática, à medida que a União, ao todo, depositou 2,2 bilhões, na conta da Secretaria da Saúde, que só gastou, até agora, pouco mais de 800 milhões, e aí, a pergunta que o deputado Ivan Ates faz é o seguinte, será que não temos outras prioridades, como linhas de financiamento, ou incentivos econômicos, após a crise, e aí, vai um pouco ao encontro de que vocês dois falaram, é importante, claro que é importante, ter leitos de Covid, mas é também assim, a gente só está trabalhando no reativo, não está trabalhando, então, bom, quem sabe não se construir, vamos ter que dar uma restringida, mas nós vamos fazer um pacote para ajudar determinados setores, então, eu quero colocar essa provocação do deputado Ivan Ates com relação à aplicação desses recursos, e nesse contexto da necessidade de dar uma freada novamente, nas ações aí, da economia como um todo. A gente tem que ter sempre uma medida para, pelo menos, ajudar as pessoas, os micro e pequenos empresários, que eu digo aqui com todas as palavras, tenho absoluta certeza que seriam os mais afetados por um novo lockdown. Eu, pelo menos eu, Emanuel, pessoalmente, eu não acredito que nós tenhamos espaço para um novo lockdown. As pessoas não aceitariam uma medida que viesse de cima para baixo e determinando o fechamento de tudo. Não há espaço mais para isso, porque as pessoas mesmas hoje já provaram disso no ano passado e agora a gente não tem mais esse espaço, acredito que isso não vai mais ocorrer. Entretanto, entretanto, se eventualmente, aí a gente trata com uma possibilidade, for necessário, de repente, fazer algum tipo de restrição daqui para frente, coisa que eu acredito que não ainda não, pelo menos eu não consigo enxergar no fim do túnel, certamente vai ter que vir em contrapartida, como você falou, um pacote de ajuda, de resgate. E a gente não viu ainda aqui em Santa Catarina e foram poucas as cidades que realmente apresentaram isso agora nesse começo, ainda mais porque mudou o governo em muitas cidades e o argumento de quem assume o governo é sempre casa arrasada, casa arrasada deixada pelo outro governo. Então, a gente não viu ainda os governos travarem ou apresentarem um pacote de medidas que ajude a reativar a economia dos municípios, muito menos do Estado. O que a gente precisa dessas alturas de campeonato e que a Assembleia Legislativa seja protagonista também, que ajude o governador Carlos Moisés a construir o pacote. Vamos cortar custos no governo, vamos cortar o que der para cortar e vamos poder ajudar quem precisa ser ajudado a essas alturas porque a gente certamente daqui para frente vai enfrentar uma dificuldade econômica bastante grande por conta do que a gente já viveu até agora e se eventualmente pelos números que a gente vê aqui na tela no painel do governo do Estado for necessário fazer algum tipo de restrição que certamente não será aceita pela sociedade precisa ao mesmo tempo complementantemente vir algum pacote de ajuda porque a sociedade volta a dizer não vai aceitar mais nenhum tipo de restrição o pessoal já está cansado de estar dentro de casa fazendo lockdown sendo que tem muita coisa para se fazer e tem que se trabalhar. Eu estava vendo hoje agora por coincidência saiu uma pesquisa que aponta que as cidades que adotaram maior isolamento social não tiveram mais perda econômica que as outras cidades isso não se configurou acho que é uma pesquisa do INPE se não me engano saiu hoje mas o que eu quero dizer é que em tempos de pandemia a vida não é normal para ninguém a gente não pode imaginar que o faturamento da empresa vai se manter a gente não pode imaginar que o mercado financeiro vai reagir como ele vinha reagindo com os ganhos que vinha trazendo então é preciso que a gente entenda que o momento é de excepcionalidade então as perdas elas virão assim como o problema é um problema coletivo ele é um problema que afeta todas as pessoas imagino que vivendo em sociedade a gente só vai conseguir encontrar uma saída para isso se ela vier de forma coletiva que haja o comprometimento das pessoas em não incentivar por exemplo o não uso da máscara que é uma forma talvez de incentivar a disseminação do vírus esse tipo de coisa acaba criando uma rusga acaba fazendo uma divisão na sociedade que não é boa para a resolução do problema a gente viu o presidente esteve aqui em Santa Catarina nessa semana do carnaval e eles fizeram questão de criar aglomeração fizeram questão de dizer que não usavam máscaras porque estão imunes horas a gente tem uma nova cepa que quem teve a primeira cepa não está imune a segunda cepa a gente tem estudos que apontam a reinfecção a gente tem estudos que apontam que a máscara ainda é o melhor jeito de se prevenir a proliferação do vírus então o que a gente esperava das autoridades seria um pouco de exemplo ou de um movimento de comparecimento com o outro poxa eu não uso a máscara mas eu não vou promover a aglomeração porque tem pessoas que podem se sentir incomodadas não as que estavam ali mas as que estavam fora não necessariamente iriam para aquele espaço mas a gente tem uma divisão na sociedade hoje que é justamente isso quem é a favor do lockdown tem as suas opiniões e tudo mais e tá quem não é está do outro lado da cerca entende? a gente não pode mais continuar fazendo a gestão de uma pandemia com divisões porque a gente não vai chegar num consenso nunca sobre a questão de volta às aulas a gente a volta às aulas as crianças nas escolas é talvez um dos bens mais preciosos que a gente teria que ter como prioridade nessa pandemia e se tornou uma disputa política sindicatos querendo defender interesses dos professores que acham que estão sendo colocados em risco e outras organizações defendendo o interesse dos empresários que estão perdendo dinheiro poxa a gente tem que pensar nas crianças como que a gente teria protocolos para colocar uma criança numa sala de aula de forma segura temos que vacinar a família daquela criança tem que vacinar o professor tem que criar um protocolo restrito de como a criança vai da casa para a escola enfim não se pensou nisso na Europa foi uma das primeiras coisas que se pensou quando se adotou o lockdown é como que as crianças vão estudar aqui a gente nem tirou isso da gaveta claro as escolas estão fazendo seus planos e tudo mais mas não são grandes planos não a gente está vendo aí nas últimas semanas as reportagens têm acompanhado como é que estão as escolas para o recebimento a gente viu agora notícias de surtos em escolas que nem abriram ainda professores infectados de escolas que nem começaram ainda as atividades enfim como é que a gente vai voltar às aulas como é que a gente vai ter a garantia de que nossos filhos vão conseguir estudar sem ter interrupção de aula mudança de rotina não ter o protocolo claro então acredito que o problema é coletivo e a gente precisa unir novamente toda a população brasileira em torno de uma causa a causa é combater o vírus a causa não é a gente agora brigar com esse ou com aquele grupo político porque ele não me agrada a gente tem que ter um objetivo comum deveria ter pelo menos combater a disseminação do vírus e poxa vacinar todo mundo mas até na vacinação não se há consenso pois é para fechar esse bloco a gente perceber gente questionando o uso da máscara e autoridade chega a ser uma coisa surreal e explicita esse nível de divisão que o Brasil chegou é claro que a máscara é um troço muito chato é um troço que incomoda e tu talvez individualmente no teu espaço tu não use tudo certo mas agora uma autoridade é forçar a barra para um outro lado é uma coisa que não contribui nada pelo contrário se gera uma insegurança muito grande e se desmoraliza os demais agentes de autoridade se desmoraliza a ciência a saúde é nesse momento tão difícil que é enfrentar a pandemia Fábio Bispo Emanuel Soares nós vamos para mais um rápido intervalo voltamos aí no terceiro e último bloco eu quero falar um pouquinho sobre a vacina e quero ainda falar sobre a CPI dos respiradores que fim vai dar Fábio Bispo vamos ao rápido intervalo já voltamos Estamos de volta com a edição extra esse é o terceiro e último bloco e ainda estamos discutindo as medidas de enfrentamento ao coronavírus a situação atual da pandemia em Santa Catarina e o papel da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado a gente estava falando da importância da questão econômica do contraponto com a saúde e durante esses últimos tempos também uma questão que foi uma questão que foi questionada um assunto que foi muito questionado é a questão da vacina e ela acabou sendo a panaceia vai ser a solução para os nossos problemas vai ser a recuperação então o Paulo Guedes disse temos que ter vacina para a recuperação econômica agora pelo andar da carruagem essa recuperação vai demorar muito 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 o que a gente percebe em Santa Catarina que é fruto da desorganização da demora do Governo Federal em responder essa questão é que os municípios principais os municípios estão parando de vacinar eles deram porque não tem mais dose então estão no aguardo da segunda remessa da segunda dose para algumas mas por exemplo Blumenau eu imagino que isso valha para tudo porque a distribuição tem sido igualitária não chega a 5% da população e o pior não é isso é a falta de perspectiva de quantas doses vão chegar não adianta chegar para uma cidade de 300 350 mil habitantes ali uma dose 4 mil doses 3 mil doses se for andar assim a gente não 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 vai a lugar algum e vai demorar bastante e o pior é isso né essa falta de perspectiva como é que a gente vai andar e isso tem muito a ver com vida com saúde mas isso tem tudo a ver com economia porque a partir que tu toma essa vacina tu já fica preservado fica mais tranquilo a própria economia é começa a rodar mais tranquilo como é que vocês estão vendo o processo de vacinação em Santa Catarina que não é responsabilidade toda de Santa Catarina mas também tem alguns pontos do organização estadual que não está sendo feita correta se gera alguns questionamentos como é que vocês estão vendo bom a gente está vivendo hoje é reflexo daquilo que a gente não fez agora no passado né a gente demorou o governo federal demorou para tomar uma iniciativa sobre a compra de vacina sobre a liberação de estudos para vacina aqui e agora o que a gente vê é que ele ele até diz eu compro se tiver vacina eu compro porque a gente está vivendo uma escassez mundial a gente chegou tarde demais na turma do pão para comprar para comprar as vacinas né então a gente está vivendo hoje refletindo isso hoje no ritmo que o Brasil vacina a gente levaria sete anos para vacinar toda a população e quanto mais tempo a gente demora para vacinar as pessoas a gente vai tendo esses surtos como aconteceu em Manaus como está acontecendo em Chapecó né a gente não tem nem testes no Brasil com a nova cepa para saber se as duas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são eficientes contra a nova cepa o presidente Bolsonaro disse que dizem que a AstraZeneca funcionaria bem contra essa nova cepa dizem a gente não tem estudo ainda para apresentar isso ou seja se a gente não vacinar a população rápido a gente vai ter novas variantes do vírus a gente pode ter vacina que não funciona a vacina brasileira que não sai que seria também uma vacina uma aposta para poder justamente estudar essas variantes que vão nascendo aqui né então a gente está vivendo a gente está pagando nossos pecados agora nesse momento né em Santa Catarina para particularizar aqui o nosso assunto a gente está tendo uma péssima gestão sobre a transparência de como a população catarinense está sendo vacinada né exemplo do que aconteceu em outras partes do país a gente tem aqui denúncias de cura filas a gente não tem transparência sobre onde que está sendo onde que está ocorrendo a vacinação daqueles quase 300 mil doses que a gente recebeu porque a vigilância epidemiológica do estado tem uma grande dificuldade de divulgar as informações lá da ponta lá dos municípios o sistema do Ministério da Saúde que seria o sistema para abastecer esses bancos de dados não está funcionando está tendo muita lentidão então a gente está vivendo no escuro por exemplo ontem a vigilância epidemiológica divulgou dados né da segunda da segunda dose da aplicação da segunda dose Santa Catarina mas eles não têm um extrato de quanto foi em Biguaçu quanto foi em Chapecó quanto foi em Caçador eles têm um total que eu não faço a menor ideia de como que eles conseguem chegar num total sem ter o número da ponta né a informação que eles dão para a gente é que eles não têm o número da ponta o Ministério Público está cobrando o Tribunal de Contas está cobrando e agora o futuro indica hoje vai sair esse dado aí dos municípios né então a gente está vivendo sim pagando os nossos pecados não tomamos as decisões acertadas fomos alertados como eu digo também os cientistas estão alertando se a gente não fizer não tomar decisões agora a gente vai pagar outro pecado ali na frente por isso que é importante a gente também ter o respaldo técnico acreditar nele ver se as previsões dos modelos são convincentes porque a ciência ela é feita de pura matemática de pura lógica ela é a ciência então ela não é um achismo se a gente tem a ciência e um achismo é que a gente fica com a ciência né é que eu sempre digo que o jornalista não é dono da verdade mas o nosso trabalho é buscar as verdades nas fontes confiáveis é isso que faz o jornalista ele não sabe as coisas mas a gente vai beber nas fontes de quem estudou de quem tem a base eu vou acrescentar dois ingredientes que para ouvir o Emanuel que essa demora também gera uma situação na estima da pessoa no sentimento que disse eu vou a vacina é a panaceia daí tu já está começando a ver que a tua vacinação sei lá quando é que vai vir né não tem previsão e outra coisa você falou da falta de transparência Fábio Blumenau por exemplo todas as vacinas o nome das pessoas vacinadas estão numa lista isso muito bacana só que Blumenau seguiu cegamente as orientações do governo do estado e por exemplo prioridade profissionais de saúde veterinário fisioterapeuta que tem clínica particular não atende covid é um monte de gente jovem que não tem relação com covid foi vacinado enquanto a gente tinha que priorizar agora entraram na fila os idosos de 88 anos pô critério um pouquinho melhor professor de educação física claro que eles merecem mas eles merecem nesse momento na frente se eles fazem um trabalho num hospital pra covid se eles não fazem não merecem eles não são melhores que ninguém então mas aconteceu eu tenho conhecidas minhas que por exemplo são donas de clínica de fisioterapeuta que a última coisa que passa ali perto é covid elas já foram vacinadas gente forte gente com saúde então agora tá no plano do governo do estado está escrito foi essa desculpa pro ministério público que a prefeitura fez e o ministério público questionou pô mas para aí quer dizer que se vocês vão se jogar do 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 se alguém diz pra se jogar do penhasco vocês vão jogar não pode ser assim aquelas brincadeiras que a gente conta pros filhos da gente né pô não pode seguir tu tem que até ter uma postura crítica Manuel quero te ouvir sobre as vacinas só pra fazer uma justiça aqui rapidinho Blumenau, Itajaí Florianópolis em Santa Catarina hoje são os exemplos em transparência sobre a vacinação sem dúvida sem dúvida é verdade mas com esse erro de avaliação né claro não sim eu digo em transparência que eles estão trazendo pelo menos alguma coisa claro o que foi aplicado é isso é isso aí aqui em Florianópolis tem uma plataforma da própria prefeitura que as pessoas entram lá e verificam quantas vacinas já foram aplicadas você entra lá você vê quantas vacinas foram aplicadas da Coronavac que é a vacina da Sinovac com o Instituto Butantan por exemplo hoje são 10.920 vacinas aplicadas da Coronavac e 4.390 da AstraZeneca com a Universidade de Oxford que aqui está sendo envasada pela Fiocruz e tem um número de pessoas lá também que receberam a primeira dose e a segunda dose são 15.200 e 68 pacientes que já receberam a primeira dose só qual é o maior problema o maior problema é que as pessoas que moram nos municípios aqui de Santa Catarina pensam assim não, olha minha cidade recebeu 10 mil doses vamos aqui botar um número hipotético recebeu 10 mil doses da vacina contra o coronavírus pois é mas vacinaram 5 mil pessoas mas cadê as outras 5 mil doses só que aí tem que ter um problema nessa jogada é que quando se recebe 10 mil doses você tem que garantir para as pessoas que estão recebendo a primeira dose e a segunda então você recebe ou vai poder aplicar apenas a metade das 10 mil doses que é no caso 5 mil porque daqui a 20 30 dias você tem que dar a segunda dose na pessoa que recebeu a primeira então é algo bastante complexo e Santa Catarina foi de maneira ou outra um pouco incompetente na hora de negociar isso com o Ministério da Saúde porque nós ficamos em penúltimo lugar em número de vacinas recebidas atrás do Pará o Pará foi o último estado a receber vacinas em número de doses e aí Santa Catarina está em penúltimo lugar então você imagina quando que nós vamos conseguir vacinar a população de Santa Catarina nesse ritmo como o Fábio colocou a gente vai levar 7 anos para vacinar a população brasileira não se tem uma garantia de quando mais doses vão vir tanto é que o próprio Secretário de Saúde de Florianópolis a capital do estado disse que na semana que vem a vacinação vai ser paralisada por falta de doses então você imagina só que cenário caótico isso que nem todos os profissionais de saúde foram vacinados agora eu me lembrei de um caos aí que eu estava li num jornal vocês falaram aí de Blumenau lá né que estavam vacinando até fisioterapeutas que não atendem pacientes de covid pois eu li que tinha uma cidade do Rio Grande do Sul que estava querendo vacinar veterinários imagina só tudo bem eles merecem receber a vacina mas não lidam com pacientes de coronavírus Blumenau vacinou Blumenau vacinou pois é mas até onde a gente sabe animais não adquirem não são contaminados pela covid-19 não transmitem pois é então pra vocês verem como a gente está vivendo uma sociedade com muitos problemas de entendimento quanto a essa pandemia né sobre o que é mais importante mas tem uma coisa que está muito claro pra mim é que pra pessoa o mais importante é sempre o caso dela ela está sempre envolvida e pensando no seu próprio umbigo ou seja se eu sou veterinário olha eu mereço se eu sou jornalista não eu mereço se eu sou professor eu também mereço todos merecem receber vacina mas a gente tem que entender que prioritários são aqueles que lidam com pacientes que por enquanto idosos que é o público no caso mais sensível a essa doença bom eu quero mudar de assunto e ainda lembrando nós falamos da máscara que ainda tem gente que também questiona a questão a vacina é uma coisa insana eu quero pegar essa reta final do programa aproveitar que nós estamos com o Fábio Bispo que foi o profissional jornalista que detonou que deu visibilidade a esse esquemão que estava sendo montado Fábio e aí nós estamos aí com uma CPI dos expiradores pendente dentro desculpa um processo de impeachment pendente do governador a partir da CPI dos expiradores eu queria eu quero a sua análise do processo da CPI pelo andar da carruagem a gente já viu as melancias já se acomodaram estão mais que acomodadas tudo indica que a CPI que esse julgamento talvez não dê em nada e aqui não estou fazendo nem juízo de valor porque talvez e até quero te ouvir talvez o governador não tenha sido realmente o responsável ele claro peca de algum momento ele peca peca por omissão peca por negligência peca por ter sido envolvido isso eu não tenho condição mas como você que foi o autor daquela reportagem daquela investigação vê esses trabalhos vê essa pizza que está sendo colocada no forno ou então não aquela CPI já foi um palanque uma coisa como é que você avalia isso tudo e como é que encaminha o resultado do que está para vir por aí na esfera política que é essa que nós estamos falando agora pois é como você falou a pizza dois sabores borda de catupiry como é que como é que a gente vai entregar isso porque a CPI tem que ser colocada em a CPI não impeachment tem que ser colocada em julgamento tem que ser colocada em julgamento o que a gente viu que nos últimos meses o governo deu um giro de 360 graus e tudo se acalmou quando você falou as melancias se acalmaram o ministro eu vejo como uma manobra cada um pode interpretar como quiser mas eu vi como uma manobra o pedido para pensar novas provas trazer aquelas provas do inquérito da PF para o processo do impeachment que já tinha até o relatório preliminar pronto tinha data de julgamento e então essa manobra acabou não dando nada porque o ministro lá do STJ não aceitou acostar essas provas e agora o processo precisa ir a julgamento e o que a gente viu nesse meio tempo então é muito difícil praticamente impossível que a gente tenha aí um julgamento adverso que não há absorvição também não quero entrar aqui no método se o governador é culpado ou não é culpado se ele tem culpa ou não tem porque isso não cabe a gente como jornalista na época quando a gente fez a reportagem a gente mostrou um fato prático que estava ocorrendo o governador pagou antecipado por 200 respiradores sem a garantia de recebê-los e tudo indicava que a empresa era laranja e é ponto é isso que eu me limito a dizer agora cabe à justiça saber quem estava por trás disso onde foi parar o dinheiro mas quanto ao governador quanto ao impeachment eu não tenho nenhuma esperança de que isso possa ter um julgamento diferente já está sacramentado está acordado que ele vai ser absolvido eu não tenho dúvida disso pelo contexto pelo andar da carruagem pelo cenário que a gente tem colocado hoje e a gente está vendo justamente uma reaproximação do Moisés com a Assembleia alguns falam em uma relação amistosa poxa ele está no pincel com um processo de impeachment para ser julgado ele não vai ser amigo dos caras eu não conseguiria imaginar outra postura dele e é a clareza é um julgamento político na Assembleia Legislativa eu acho que está claro para todo mundo que houve um crime e aí não quer dizer que necessariamente o governador Carlos Moisés cometeu esse crime mas alguém cometeu esse crime o Estado foi prejudicado os cofres públicos do Estado sofreram prejuízo enorme e isso precisa ser ressarcido ser investigado e as pessoas necessárias presas mas parece-me que está claro que na esfera política Carlos Moisés pode contar com essa tranquilidade Manuel, quero a sua avaliação nós temos dois minutos para encerrar então rapidamente aqui a gente vou aproveitar esse momento para elogiar agora publicamente a reportagem do Fábio Bispo que foi uma aula de jornalismo conseguir desvendar esse esquema de fraude na compra de respiradores realmente é algo que merece um prêmio Pulitzer porque não é qualquer jornalista que consegue desvendar um esquema como esse feito o elogio o que a gente espera é que os responsáveis estejam punidos que não se tenham bodes expiatórios mas que se tenham culpados que se encontrem os culpados em toda essa história porque a gente tem aí centenas dezenas de investimentos que o Estado de Santa Catarina tem que fazer e é um dinheiro que está fazendo falta até mesmo para abrir leitos no Estado de Santa Catarina na rede hospitalar e é algo muito importante e que a Assembleia continue com esse papel protagonista para conseguir pelo menos julgar de maneira imparcial esse problema Senhores é isso aí quando a gente fala tem gente que questiona a importância do jornalismo a gente vê quando tem reportagens assim o trabalho como o teu Fábio a gente percebe que o jornalismo é um bem vital para a sociedade que é a boa informação a informação correta é um bem fundamental para a cidadania que a sociedade bem informada através de profissionais órgãos sérios ela avança nas suas conquistas senhores Fábio obrigado pela sua presença aqui é a nossa primeira vez espero que a gente se encontre novamente parabéns pelo seu trabalho eu que agradeço pelo convite estou também sempre aberto a voltar aqui para a gente ter esse debate que é sempre muito sadio e como você mesmo contou o nosso papel como jornalista é fazer o filtro da informação que está de um lado para levar para o outro a informação dos respiradores ela estava lá de uma certa forma dentro lá dos sistemas do governo o que a gente fez é olhar analisar e entregar para a população a informação dirimida trabalhada esse é o papel do jornalista maravilha obrigado mais uma vez Emanuel grande abraço obrigado pela tua presença pela tua contribuição com a gente aqui obrigado pelo convite mais uma vez e até a próxima e obrigado a você que nos acompanhou até agora se cuide o coronavírus ainda está muito vivo em Santa Catarina use a máscara lave bem as mãos e tente manter na medida do possível o distanciamento social um grande abraço até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto